E a pessoa certa para que possa fazer essas mudanças com credibilidade, com competência, pelo seu dinamismo, pela sua inteligência, é o Aécio. Só a sua fisionomia já inspira essa confiabilidade, já passa essa credibilidade. Pelo seu trabalho, por aquilo que já mostrou de competência, não só dirigindo o destino da nossa Minas Gerais lá com o governador, mas também por aquilo que ele já fez sobre o país. Que ele tem um compromisso muito grande, que é de mudar a cara do país e mudar para melhor.